Duas horas após o acidente, a avó da vítima chegou no local sem saber o que tinha acontecido. Ela foi até os agentes da Guarda de Trânsito de Vitória e, ao perguntar o choque, recebeu a triste notícia de que a neta morreu na hora. Dentro da viatura, entrou em desespero. Logo depois, a revolta foi tirar satisfação com uma amiga da neta que a acompanhou, questionando não ter sido avisada sobre o que realmente aconteceu e culpando por ela ter ajudado a menor de idade a entrar em uma festa durante a madrugada. Pelo amor de Deus! Nem meu filho eu trouxe comigo, um carro na minha garagem. Os agentes da Guarda levaram a avó até o DML para o reconhecimento do corpo, uma angústia que a deixou transtornada. Oh, meu Deus! Não sei como eu vou fazer da minha vida não, gente! A adolescente de 15 anos, que estava na garupa da moto, foi lançada contra a estrutura de ferro desta placa. Com forte impacto, o poste quase foi derrubado. Populares deixaram flores no local onde ficou o corpo da menina. Franciele Pereira Rodrigues quebrou o pescoço, por isso não resistiu. O acidente aconteceu por volta das 5h30 da manhã de domingo, após a ponte de Camburi, sentido Praia do Canto, Mata da Praia. O velocímetro da moto marcava 100 km por hora. O motociclista, que estava de chinelos, perdeu controle na curva, subiu meio fio em direção à placa. O jovem que pilotava a moto foi trazido por policiais do Batalhão de Trânsito aqui para o Hospital São Lucas, com ferimentos no braço e na perna. Wesley da Silva Torres, de 20 anos, não tem carteira de habilitação. Ele fez o teste do bafômetro, que acusou 0,29 de álcool. Ele disse à polícia que nem sabia o nome da menina. Estava apenas dando uma carona até a casa dela, em Carapina Grande, na Serra. Os dois tinham acabado de sair de um baile funk em Cariacica. Estava saindo da boate Twister, um baile funk em Cariacica, com alguns amigos do lado de fora, já na hora de ir embora. Conheceram essas meninas, não sabiam nenhum nome direito, e ofereceram a carona para ela. Um primo do motociclista também disse que Wesley tinha acabado de conhecer a adolescente. Era só ficante mesmo, ficou abalado, a menina morreu. Dona Cremilda, de 55 anos, criava neta desde bebê. Era como se fosse mãe. A auxiliar de serviços gerais desabafa. Diz que a menina era usuária de drogas e, às vezes, sumia de casa. Por conta disso, pensou até que estivesse indo ao encontro de bandidos, não de um acidente. Eu falei nem do ontem, eu estou com medo de ser uma armadilha, porque elas mexem com droga. Eu estou com medo de ser uma armadilha. Cheguei, estou porque as meninas cheias de cordão, perguntaram assim, não sei não, cheguei aqui e já não estava aqui mais não. Aí eu falei, eu vou até no guarda agora. E fui até o guarda e perguntei. A avó não sabia que Franciele ia para um baile funk. E a amiga teria emprestado um documento falso para a menor entrar. Uma dor inconsolável. Por mais que a neta tivesse um comportamento rebelde, já roubou. E a avó teve, inclusive, que pagar dívida de drogas a traficantes. Dona Cremilda não esperava esse fim trágico. Tem muitos anos que ela está nessa vida. Ela saiu de uma vez para morar na boca de fumo. Eu estava esperando, eu esperava dela, assim, desmatar ela. Agora isso aí, eu não esperava isso não, gente. Pelo amor de Deus. Horas depois do acidente, o motociclista recebeu alta. Saiu com dificuldade para andar sozinho. E não quis falar com a imprensa. O resultado do bafômetro comprovou a embriaguez. Ele foi conduzido para o DPJ. O delegado de plantão também não quis gravar entrevista. Arbitrou uma fiança de R$ 1.090. Familiares pagaram e ele foi liberado. Ele misturou tudo que não devia. Ele não é habilitado, não deveria nem estar conduzindo a motocicleta. Misturou bebida e alta velocidade. Então, não tinha como dar outra coisa, senão uma tragédia.